Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom galera? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês com muito amor e carinho, tá certo? Bom galera, é um vídeo muito bonito, um vídeo maravilhoso em que o Gustavo Lima se emociona e conta toda, um pouco da sua história, um desabafo, né? Inclusive compartilhei lá no meu canal, lá no Facebook, esse vídeo emocionante, né? E eu se inspiro nesse cara, nesse cara maravilhoso que é o Gustavo Lima. Minha história também é parecida com a dele também, né? Mas nunca, graças a Deus, nunca passei fome, porque Deus sempre foi maravilhoso, né? E ele, na infância dele, na infância é difícil, no início da carreira ele passou muita fome, né? Inclusive ele agradece as pessoas maravilhosas que ajudaram ele lá em Goiânia, né? Duas pessoas maravilhosas de donos de restaurante que ajudaram ele, que nunca deixou o Gustavo Lima passar fome. Logo no início, quando ele não estava em Goiânia, ele passava muita fome. Quando ele chegou em Goiânia, as coisas começaram a melhorar. 20 anos de música, né? E depois de 20 anos ele veio estourar com muita alegria. No início, ele queria desistir, mas Deus deu a luz, Deus deu o caminho e ele não desistiu. E ele é esse fenômeno, que ele é o nosso embaixador Gustavo Lima, esse cara maravilhoso que eu tiro o chapéu. Nota de um milhão, Gustavo Lima. Galera, se vocês gostam do Gustavo Lima, deixa aí nos comentários, porque esse cara é foda, velho. Esse cara é um cara sensacional. É uma inspiração também, né? Eu também sou cantor e compositor, graças a Deus. Na livraria da Biblioteca Nacional aqui em São Paulo. Fiz a prova, passei, ganhei a carteirinha maravilhosa de cantor e compositor, né? Tem novidade aí. Tem novidade aí com o Gustavo Lima, né? Espero que dê tudo certo, não posso contar agora. Tem coisa boa pra vir, né? Sei que ele fez desabafo maravilhoso e agradeceu as pessoas que sempre lhe ajudaram e ele muito emocionante. Valeu, Gustavo Lima. Tamo junto e misturado. Um forte abraço. Bem apertado. Valeu. Tchau, tchau.